Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E depois do Neymar ter abandonado a festa do título do PSG e ido ver a Fórmula 1 em Mônaco, mais uma notícia sobre o jogador tomou conta da internet hoje. Desta vez, o Neymar lançou um cruzeiro. Isso mesmo, em dezembro vai ter um cruzeiro do Neymar. Só dá uma olhada no que o Neto falou sobre tudo isso. E você, teria coragem também de embarcar nesse cruzeiro? Já deixa aqui nos comentários. Cara, o Neymar, o Neymar deixar de ir na festa do Paris Saint-Germain e ir no Grande Pena de Mônaco, isso já é normal, né? Isso já é normal por parte dele. Ele já faz isso faz muito tempo. Ele não tem esse entendimento. Será que vocês não entenderam ainda que o Neymar está num outro patamar? Que ele é Mônaco, essas coisas todas. Futebol pra ele é só um detalhe. Isso não é importante. Tanto é que agora vai ter o navio do Neymar. Eu tô comprando. Vai eu, a Sandra e as crianças. Criança não. As crianças não vai não. Só vai eu e a Sandra. Nós vamos no navio dele. Em dezembro. O Neymar tem navio que vai sair agora em dezembro. Joga bola. É só um detalhe pro Neymar. Só um detalhe. Não ir na festa do título francês mostra que o título francês realmente é uma merda. Não adianta nada ser campeão francês. Absolutamente nada. Então, parabéns aí a todos os Neymarzetes. E nós vamos nos encontrar no navio do Neymar. E eu e a Sandra vamos estar lá. Ah, mais uma coisa do Neymar. O cara chegou com a Torre Eiffel. Eliminada pra ele, cara. Uma coisa aí impressionante. Aí, o dono da seleção. O dono da camisa 10. O grande craque do futebol brasileiro. Não é ele. É o Vinícius Júnior. O que o Vinícius Júnior fez. Tá sofrendo. Com racismo. Com tudo. O Neymar não sofreu 1%. E esse menino Vinícius Júnior é o grande exemplo pra todas as crianças desse país. Pro mundo inteiro. O Vinícius Júnior é. O Neymar vai pra Mônaco. O Neymar vai ter um barco, Neymar. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.